Olá, empreendedoras! Sejam muito bem-vindas ao nosso vídeo de hoje e falaremos sobre a grande polêmica do Cristiano Ronaldo e da Coca-Cola. Bom, mas se eu sou empreendedora, o que eu tenho a ver com isso? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. Fica aqui comigo nesse vídeo. Veja você mesma. Bom, o que aconteceu é que a Coca-Cola perdeu 4 bilhões em ações em um único dia por conta desse gesto do Cristiano Ronaldo. Mas, Sainal, o que isso tem com o meu negócio e eu que sou empreendedora? O que eu quero trazer para você aqui é você analisar o poder de uma marca pessoal. A marca pessoal do Cristiano Ronaldo estava tão forte que teve esse poder de influenciar uma marca extremamente estruturada como a Coca-Cola por conta da marca pessoal dele. E o que eu quero te alertar é que no momento que você constrói a sua marca pessoal ela não é construída em um dia, né? Ela é construída ao longo dos anos de todas as coisas e ações que você faz na sua marca. Tudo que você fala no seu perfil na rede social, tudo aquilo que você traça como valores da sua marca, todas as marcas com as quais você se associa, tudo, tudo que você constrói está lá fazendo parte de um tijolinho da sua marca pessoal. Então, uma marca pessoal, ela pode realmente fazer com que o seu negócio venda muito mais e crie muito mais desejo através dos seus clientes para que eles possam consumir de você. A sua marca pessoal, ela tem muito mais poder do que você imagina. Aqui no nosso canal já tem um outro vídeo, até mais antigo, falando em como você ser a influencer da sua própria marca. Eu citei cases aqui de empreendedoras que fazem isso e tem muito resultado. O que eu quero te trazer é que o seu nome e sobrenome, ele não é simplesmente o seu nome, ele é uma marca. Mesmo que a sua empresa tenha outro nome que não o seu. Então, fique de olhos bem abertos, bem abertos. E esteja disposta a construir o seu universo de marca pessoal. Seu universo de marca pessoal, a gente está falando de emoções, a gente está falando de sentimentos, a gente está falando de valores, aquilo que você não está disposta a abrir mão. Anota aí no seu caderno quais são os valores que eu quero trabalhar na minha marca pessoal. Quais são os posicionamentos que eu quero trazer à tona e quais eu não quero trazer à tona. Quais fazem sentido para a discussão que eu estou trazendo dentro do meu tema, dentro do meu conteúdo. Então, quando você começa a planejar isso de forma muito mais definida, você começa a ver resultado. E quando você passa a se posicionar na sua rede social, no seu Instagram, quando você passa a mostrar para as pessoas como você se sente, o que você pensa, você tende a atrair para perto de você pessoas que pensam da mesma forma. E isso faz com que você cresça como marca. Então, o meu recado de hoje é comece a trabalhar a sua marca pessoal para ontem. Realmente, não deixe a vida te levar, que tem o Martinho da Vila. Realmente, tome as rédeas da sua marca. Eu garanto que, tendo um posicionamento claro, que trabalhando quem você é como nome e sobrenome, você vai estar segura, porque você é única. Você é a única pessoa que fala sobre o que você fala, vende o que você vende e passou por todas as experiências que você passou. Você é única. E sendo única, você precisa trabalhar essas características, trazer essas características à tona e desenvolver isso como um diferencial. Combinado? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Toda segunda-feira tem vídeo novo, fresquinho, para você. E aqui embaixo, a gente tem o link para o GPS, que é o nosso guia prático para o sucesso. Um evento ao vivo, incrível, que a gente vai fazer no dia 6 de julho, onde eu vou te dar o passo a passo para você desenvolver sua marca pessoal e ir além, traçando as ações no seu negócio. Então, não esquece, é só acessar aqui embaixo. Um super beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!